Tudo bom, pessoal? Hoje, indo buscar meu carro agora, resolvi contar essa história aqui pra vocês, porque isso pode acontecer com qualquer pessoa. Eu sempre tive como costume, eu tenho... Se eu quero comprar um carro e ficar com ele, eu faço financiamento. Se é meu carro de dia a dia, pra usar, ir pro escritório, viajar, eu faço leasing. Porque aí eu consigo colocar milha, depois de dois anos eu simplesmente devolvo o carro, pego o outro, novo, zero, e não fico mais dois anos, pago o leasing e assim vai, tá? E eu faço isso há muitos anos. Geralmente esse carro que eu faço leasing, eu deixo ele na frente da minha casa, porque eu não gosto de ficar manobrando dentro de garagem e tudo mais, então eu paro ele do lado de fora, ele fica do lado de fora. E eu troquei, acabou o leasing do meu carro em junho do antigo, eu devolvi esse carro, o carro pra concessionária, e peguei um outro, zero, em julho, tá? Bacana. Fizemos tudo certinho, então nós temos julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Faz quatro meses, cinco meses no máximo aí, que eu tô com esse carro novo. Deve estar com uns dois mil, duas mil milhas no máximo. O que que aconteceu? Eu, semana passada, fui levar a Mili pra tomar uma vacina, ela tava na caminha dela, tem uma caminha que é super bacana, que a gente põe no banco, aí você trava a caminha com o cinto de segurança e o cachorro fica ali, totalmente seguro. Ele não fica batendo, pulando, se você frear ele não se machuca, não sai dentro do carro, então é bem legal. E eu coloquei essa caminha ali, como eu sempre coloco. Fui, na hora que eu voltei, cheguei em casa, tirei a Mili, levei a Mili pra dentro da casa, voltei pro carro pra pegar a caminha dela, e na hora que eu desconectei o cinto, eu vi que tinha uma luz acesa no painel sobre airbag. Falei, caramba, né? Eu sou super apavorado com esse negócio de airbag, porque há 20 anos atrás, muito tempo atrás, tinha um amigo meu, que ele teve um acidente bem sério ali na Trabalhadores, na Ayrton Senna, ali em São Paulo. Fazia um tempão que a luzinha do airbag dele tava acesa, e aí ele tava com essa luzinha do airbag acesa já há bastante tempo, e do nada abriu o airbag do passageiro dele, dele na estrada. Ele assustou, puxou o volante, acabou tendo um acidente ali super sério, graças a Deus ele se machucou, mas tá zerado hoje, mas isso ficou na minha cabeça, né? E o que que acontece? Quando acendeu essa luzinha, a primeira coisa que eu fiz foi ligar na concessionária. Aí ele falou, olha, Daniel, você precisa vir aqui pra dar uma olhada. Cheguei lá, expliquei pra eles o que tinha acontecido, ele falou, olha, nós vamos dar uma olhada, eu acho que é um sensor do airbag, vamos dar uma olhada, foi, pô, meu carro é zero, tá na garantia e tudo certo, beleza. Ontem, eles me ligaram e falaram assim, Daniel, é o seguinte, trocamos o sensor, o sensor tá beleza, tá tudo tranquilo, não era o problema no sensor, é um problema de curto-circuito, nós vamos ter que consertar o chicote do carro. Falei, ah, tudo bem, tá na garantia, ele falou, não, não, não está na garantia, porque isso daqui foi danificado por algum roedor, provavelmente um esquilo. Aí ele tirou fotos e me mandou. Vocês veem nitidamente o que aquele esquilo fofinho, que a gente olha na rua, acha bonitinho, o estrago que eles fizeram no chicote. 3 mil dólares o chicote, tá? Absurdo, tem que trocar, não tem o que fazer, tem que parar o carro dentro de casa, tem que colocar uns repelentes no jardim, eu vou colocar lá aqueles repelentes sônicos, né, ele que fica emitindo um ultrassom, pra não chegar roedores ali naquela área. Eu já tinha falado pra vocês do problema que tinha dado no meu escritório, de casa, né, que eu tava ouvindo um barulho em cima, quando eu fui olhar ali, eles tinham cavado um buraco, feito um ninho, tinha até esquilo morto ali, eu acho que, sei lá, um brigou com o outro ali. Realmente isso é uma praga, vocês não têm ideia do estrago que esses bichinhos, que a gente acha fofinho e deixa a comida do lado de fora e tudo mais, vocês não têm ideia do estrago que esses bichos fazem. Então, deixo uma sugestão aqui pra vocês, tá? Eu liguei pra alguns vizinhos meus ali, que eu tenho mais, na verdade eu mandei mensagem, eu não liguei, pra vizinhos que tenham mais relacionamento, eles me sugeriram esse equipamento, custa 49 dólares, se eu não me engano, no Amazon. Você põe um em cada canto externo da casa ou apartamento que você tiver, e se for apartamento, principalmente esses apartamentos, esses townhouses, como o galho da árvore, ele chega bem perto, assim, do seu... geralmente chega bem perto do terraço, assim, né? E acaba tendo isso daí, que foi o que aconteceu lá em casa, o esquilo entrou por cima do telhado e acabou arrebentando a fiação ali inteira. Então, sugestão pra vocês, tomem cuidado com isso, não alimentem esses bichinhos em volta de casa, porque eles vão pra lá, eles vão acostumar a ficar por ali, e se eles ficarem por ali, é um terror, porque eles vão acabar querendo fazer ninho ali por perto, e eles são roedores, né? Eles vão roer absolutamente tudo. E esse carro, como eu falei pra vocês, estaria na garantia, porque é realmente um carro que... de leasing, novo leasing, da própria montadora, ou seja, eu sempre me preocupei com isso, mas eu nunca imaginei que um desgraçado de uns quilos ia entrar por baixo do carro, no compartimento do motor, e ia resolver afiar os dentinhos ali, nos cabos do chicote, certo? Graças a Deus, foram fios mesmo, fios de elétrico, porque um pouco mais pra cima, o rapaz até me explicou, estão os cabos de fibra ótica, e se ele tivesse roído um cabo de fibra ótica, o custo seria quase o dobro. Então, graças a Deus, foi só isso daí, já comprei os equipamentos lá, vou botar tudo em casa, não paro mais carro na frente de casa, sem estar dentro de garagem fechada, coberta, porque é um absurdo, tomem cuidado, porque o prejuízo pode ser muito grande, ainda mais se vocês tiverem carros mais caros, esses 3 mil vão virar 30, então tomem muito cuidado com isso, porque pode dar problema sim, certo? Fica a dica aí pra vocês, se vocês já passaram por isso, grande abraço, fiquem com Deus, escrevam aqui, obrigado.